Ando sozinho, porque eu não gosto de andar mal acompanhado Mato maneirose quando eu lembro do passado Palcos amigos se restaram, mas eu sei que nós se encontraí do outro lado Mantenho minha fé em Deus, eu tenho determinação Minha mente é fria, pode contar comigo que eu tô na missão E no meu dia a dia mato várias cobras e lido com vários leão E no morro não aguento mais ver homicídios se foram já vários irmão Antes de morrer, meu Deus vou virar Eu vou fazer meu nome se eternizar Fazer quem tá comigo se realizar O que tiver faltando eu posso ajudar Ó Deus, eu sou bem grato a ti E no deserto eu também me manti Minha tá carinhando é reagir E nessa vida eu nunca vou fugir Ultimamente nem confiei em mim Ando sozinho, porque eu não gosto de andar mal acompanhado Mato maneirose quando eu lembro do passado Palcos amigos se restaram, mas eu sei que nós se encontraí do outro lado Mantenho minha fé em Deus, eu tenho determinação Minha mente é fria, pode contar comigo que eu tô na missão E no meu dia a dia mato várias cobras e lido com vários leão E no morro não aguento mais ver homicídios se foram já vários irmão Ando sozinho, porque eu não gosto de andar mal acompanhado Mato maneirose quando eu lembro do passado Palcos amigos se restaram, mas eu sei que nós se encontraí do outro lado